E aí pessoal, hoje eu vou fazer um review do teclado mecânico modelo Redragon Kumara K552, um teclado mecânico que tem todas as qualidades de um teclado mecânico top de linha e que mesmo assim ainda mantém um preço bem barato. Pra quem tá pensando em adquirir um teclado mecânico de qualidade, porém não pode gastar muito dinheiro, o Redragon Kumara K552 talvez pode ser uma boa opção pra você. E é isso aí, sem mais delongas, vamos lá pro nosso review. Bom, primeiro de tudo eu vou fazer um unboxing abrindo a caixa aqui pra vocês e depois eu falo sobre as características técnicas do teclado. Ah, e só avisando que antes de filmar o unboxing eu já tinha aberto a caixa pra testar o teclado, então eu acabei tirando as espumas de proteção que vem dentro da caixa. Por isso pode parecer que o teclado não vem muito bem embalado, mas ele vem sim, eu que tirei as espumas de proteção. Enfim, quando você abrir a caixa você vai ver que nós temos aqui o teclado, temos aqui também algumas teclas e switches mecânicos a mais pra você fazer a substituição se for necessário. E também vem uma peça que é o removedor de teclas. E mais uma coisa, vale mencionar também que o cabo USB no teclado, ele é conectado na estrutura do teclado. Tem alguns modelos de teclado mecânico por aí que o cabo USB é removível, porém esse aqui nesse teclado, ele vem conectado. Enfim, depois do unboxing, agora eu vou falar sobre algumas características interessantes desse teclado que me motivaram a comprar e que eu acho que é interessante de falar aqui. Bom, começando pelo design, o Redragon Kumara K552 é um teclado mecânico modelo TKL, ou seja, ele não tem as teclas numéricas na parte lateral direita e também possui um design mais compacto. As grandes vantagens de um teclado modelo TKL são basicamente duas. Primeiro, temos a vantagem visual, já que muita gente acha esse modelo de teclado muito mais bonito do que um teclado normal. E segundo, temos a vantagem de espaço, já que teclados os modelos TKL ocupam bem menos espaço na mesa, né? Muita gente depois que usa esse modelo de teclado nunca mais usa um teclado de tamanho normal. Ainda falando sobre o design, um ponto interessante do Redragon Kumara K552 é que o teclado é feito de um material premium que é muito resistente. Inclusive, o teclado é bem pesado por causa disso, mas por outro lado, se o teclado cair no chão ou acontecer alguma coisa do tipo, não tem nenhum problema, já que o acabamento dele é bem mais resistente do que o teclado normal. Ah, e mais uma coisa, pelo fato do corpo do teclado ser praticamente blindado e nenhuma partícula de poeira conseguir entrar dentro do teclado, o Redragon K552 também é um teclado à prova de derramamento de líquido. Isso não significa que o teclado é à prova d'água e que você pode mergulhar o teclado na piscina, esse certificado de à prova de líquidos só significa que se você por acaso sem querer acabar derrubando um copo d'água em cima do teclado, não tem problema. A parte interior do teclado é toda vedada e nenhuma gota de água vai conseguir entrar. Pra mim, isso aí é um grande ponto positivo, né? Porque quem nunca derrubou um copo d'água no teclado, né? Enfim, mudando de assunto, agora eu vou falar sobre todas as características relacionadas às teclas desse teclado. Como você já percebeu, o Redragon K552 possui LED RGB em todas as teclas e o ponto interessante é que, pra configurar esse LED RGB, é bem simples. No próprio teclado tem como alternar entre todas as variedades de cores e de movimentos do LED RGB. Só que agora, presta muita atenção aqui. Existem algumas versões desse teclado que não possuem LED RGB, tem algumas versões que só tem o LED de uma cor só, por exemplo, só vermelho ou só azul, e não tem como configurar o LED RGB. Essas versões que o LED só fica em uma cor são mais baratas, porém, se você quer o teclado na versão LED RGB igual do vídeo, fica muito atento na hora de fazer a compra pra não comprar o teclado errado. Agora, além disso, quando você for comprar um teclado mecânico, fica muito atento a qual suíte mecânico ele possui. Isso porque cada cor e cada marca de suíte mecânico tem características bem diferentes uma da outra. Esse teclado aqui, por exemplo, ele vem com o famoso suíte mecânico Outemu Blue. O Outemu Blue é um tipo de suíte mecânico azul que é feito tanto pra quem joga no PC, como também pra quem trabalha no PC. Isso porque o acionamento das teclas que tem esse suíte mecânico Outemu Blue, ele não precisa de muita força pra acontecer e o resultado disso é que o teclado fica bem macio na hora de digitar e também mais confortável. Eu, pelo menos, tive essa sensação. Agora, outro ponto importante de se mencionar também quando estamos falando de teclados mecânicos é o barulho que o teclado faz. Pra quem gosta de saber sobre isso, escuta só o barulho desse teclado durante a digitação. Como você percebeu, o barulho desse teclado mecânico é bem alto, né? Enfim, ainda falando sobre as teclas, o teclado também tem outras funções que também são importantes e eu não posso esquecer de mencionar. Começando pelo fato de que ele possui anti-ghost em todas as teclas e pra quem não sabe o que é isso, sabe quando você tá jogando um jogo e você precisa apertar várias teclas de uma vez, porém, quando você aperta algumas dessas teclas, elas não funcionam? Pois então, esse tipo de erro é bem comum de acontecer em teclados de marca duvidosa, porém, pra resolver esse problema aqui, alguns teclados mais top de linha possuem anti-ghosting. O anti-ghosting nada mais é do que uma tecnologia que deixa as teclas nunca falharem, mesmo se você apertar várias delas de uma vez bem rápido. Pra algumas pessoas isso pode parecer bobeira, porém, se você joga jogos online mais competitivos no PC, o anti-ghosting faz total diferença. Ah, e lembra no início que eu mostrei que ele tem uma peça de remover as teclas? Pois então, as teclas desse teclado são removíveis e você pode remover seja pra limpar ou até mesmo pra trocar os switches mecânicos do teclado, já que ele vem ali com alguns switches a mais pra fazer essa substituição. E por fim, só pra finalizar esse assunto das teclas e partir pra outro assunto, um ponto que eu também não posso esquecer de mencionar no teclado é que as teclas deles são feitas com double shot injection, que nada mais é do que um tipo de impressão de teclas que não deixa as teclas se apagarem mesmo se passar bastante tempo. Eu mesmo já tive alguns teclados que as teclas deles se apagaram com o tempo e esse tipo de coisa não acontece nesse teclado aqui. Agora presta muita atenção aqui, tá vendo esse Instagram que está aparecendo aí na tela? Lá no Instagram do canal eu sempre vou sortear de forma frequente várias coisas pra vocês aqui do canal, eu vou sortear teclados mecânicos, mouses gamer e todo esse tipo de coisa. Se você não segue, corre lá e me segue no Instagram, beleza? E enfim pessoal, o último ponto importante que eu também quero analisar aqui no Redragon Kumara K552 é a questão da compatibilidade do teclado com outras plataformas. Eu não tenho um videogame aqui pra testar, porém existem vários testes feitos pela internet afora e pelo que eu pude ver o Redragon Kumara K552 também é compatível com videogames tanto da antiga como também da nova geração. Eu já vi vários testes com ele, então pode ficar tranquilo que ele funciona assim tanto no PS4, no PS5, no Xbox One, no Xbox Series X e todos os videogames da antiga e da nova geração. Pra quem tá pensando em usar o teclado no videogame, pode ficar tranquilo porque ele funciona com certeza sem nenhum problema. E é isso aí pessoal, na minha humilde opinião, baseada em todos os testes que eu fiz, o Redragon Kumara K552 é uma excelente opção de teclado mecânico custo-benefício. Primeiro porque ele é todo construído com acabamento premium, segundo porque tem anti-ghosting, terceiro porque tem LED RGB e também porque ele é compatível com videogames. Se você estiver com dúvidas, pode deixar um comentário porque eu vou te ajudar e é isso aí, um forte abraço e até a próxima!